Hoje estou aqui para agradecer a cada um de vocês que faz parte da família Paraíso da Vovó Vera e no final do vídeo vou mostrar um painel das pessoas que eu tenho né para vocês verem quantas pessoas que estão entrando e fazendo parte da minha família do Paraíso da Vovó Vera aqui que eu estou debaixo de um pediacerola né lindo maravilhoso olha como ela está linda e eu quero agradecer cada um de vocês olha essa aqui também olha que vem da florzinha eu quero agradecer cada um de vocês que entrar lá na página e gosta e fica faz parte da família da Vovó Vera então gostaria também de desejar a todos né um feliz Natal que Deus abençoe cada família cada lar né e que eu estou muito mais feliz muito porque a página está crescendo e graças a vocês né que fazem parte de uma família que é da Vovó Vera então no final do vídeo eu vou por lá o painel legal de que quantos seguidores eu tenho claro que todos não entram né mas já fizeram parte muitas às vezes tem outros compromissos não dá para para estar entrando né então eu eu respeito cada um aquele que quiser ficar tem as minhas fãs de pedras tem minhas fãs de maratona tem minhas fãs de fãs né então quero agradecer cada um de vocês e muito obrigado a todos mais um ano de sucesso mais um ano de vitória mais um ano de saúde apesar dos imprevistos que a gente tem né mas dentro do possível a gente está tá ótima né tá bem graças a Deus caí machuquei levantei já tô andando não precisei fazer fisioterapia no meu pé então estou ótima então queria agradecer cada um de vocês que entram a minha página já que esse dia já cresceu mais ainda né tem mais seguidores né e dentro do possível conforme dá eu vou fazendo meus vídeos aqui do meu paraíso meu paraíso do paraíso dos nossos amigos parceiros também né que fazem parte da nossa da nossa vila aqui né então tem muitas coisas legal tem muitas coisas que as pessoas gostam tem muitas coisas que a pessoa não gosta né mas é é assim e vamos lá fazendo os vídeos aquele que gostar fica quem não gostar não precisa ficar né não é obrigado a ficar mas eu tenho muita gente que faz comentários lindo maravilhoso né do paraíso da vovó Vera e eu tô aqui muito feliz obrigada a todos né que Deus abençoe cada lar e cada família tá um beijão para todos vocês e o final agora eu vou colocar o painel muito bom do sucesso que está beijo a todos